Habibis, agora eu entendi o significado da expressão não atisse o formigueiro. Aqui as amigas da Gleice, todas votando, escutando música, eu tô dando algumas dicas de sexo pra elas. Gente, eu juro que eu não queria falar, mas eu não consigo não ser afrontoso. Eu vou dar um close em cada uma delas pra vocês verem que as mulheres do Acre são diferentes, que cada uma tem uma beleza singular, tá bom? Essa é a Emily, a Tayla, a Andressa, e a famosa Yasmin. E o copo do Jeff Show, é o copo do Jeff Show. Gleice campeão. Um beijo! Habibis, o Caruso acabou de chegar aqui. Ele chegou aqui no Rio, ouviu minha voz, veio atrás de mim. Ele me amou, né, gente? Primeiramente fora temer ou Gleice campeã? Primeiramente, primeira eliminada pelo Babu. Vou continuar venenosa. Principalmente Gleice campeã e Clara também. Clara, adoro a Clara. Gente, eu tô morrendo aqui, é um segredo. Tô morrendo aqui com as amigas da Gleice, indo atrás da bruxinha, falando pra ela, olha como a gente é todo igual no Acre. Morri. 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 Gente, acabou de chegar meu príncipe de Fortaleza. Como é que você tá? Tô ótima. Tô com saudade. Me leve pra Fortaleza com você. Vou lhe botar na minha mala. Vamos embora comigo. Eu quero. Eu quero conhecer a sogra. Um beijo pra Ginele, cara! Amamos vocês! O trio do corpo não pode morrer! Rabibes, vou empatia agora. O quarto da família Gleice. Olha a galera aqui, todo mundo se arrumando. Aqui, todo mundo votando. Aqui é a mãe da Gleice. Aqui é a mãe da Gleice. Ela tá se maquiando. Os fãs deram um presente pra ela. A maquiagem, o cabelo pra ela receber a filha milionária daqui a pouco. Que a gente tem que ser realista. Estou sentada aqui na fã da vã. Reflexiva, bem na minha. Ansioso para a reverana, para a Gleice. Chuva de stories só com elas. Gente, eu tô num camarim e eu me deparo com isso daí. Tava me trocando, tava me trocando. Morro de inveja, gente. Gente, eu tô aqui com o Breno. Ele tá esperando agora pra ver o look da Paula. Abriram a porta. Abriram a porta. Ainda não. Abri a porta sem a Adrien. Tá? Tá. Vou gravar pra vocês. Pensa isso. Vem! Isso! Eita! Dá nem pra tocar direito. Abibis, agora eu vou invadir o camarim das meninas. Vamos conversar primeiro com a Mara. Abibis, sempre invadindo o camarim dos meninos, vai ser um flashu. Não sei, eu casar ou blitz. Afinal, quais suas expectativas? Também não sei, eu casar ou blitz. Eu já sei, eu casar ou blitz. Agora, vamos falar com a Paula, a última eliminada. Manda um beijo. Ela tá linda, né? Tá de pé aquela proposta dos ovos. Ah, lógico. Tô todos guardazinhos aqui, bem cuidados. Ah, obrigada. Que divertido com a Mara, Cleis. Abibis, tô aqui invadindo o camarim dos meninos e a gente vai conversar agora com o Diego. Sai do telefone. Qual sua expectativa pra final? Bom, todo mundo sabe o que eu torço pro Kaysa. Todo mundo merece, as meninas merecem, a família merece, mas Kaysa é meu amigo. Ok. Agora, Habibis, nós vamos puxar a orelhinha do Breno. Tava com saudade. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Habibis, eu tô aqui com a Jaque. Ela invadiu o nosso camarim dos meninos. Invadi. Eita, quanto homem bonito, cheiroso aqui. Meu Deus do céu. Qual sua expectativa para final? Ai, eu tô nervosa, mas muito feliz pra fechar com chave de ouro aí. Todo mundo aqui junto. Beijo. Habibis, agora a gente vai falar aqui com essa pessoa. Salve, salve. Qual sua expectativa para final, querido? Meu, eu acho que hoje vai ter alguém que vai ficar em primeiro, segundo e terceiro. E eu tô na expectativa de ver qual vai ser isso daí. Isso aí, salve, salve, bagulho. Agora nós vamos atrás do meu preferido. Ai, galera. Qual sua expectativa para final, querido? Cara, eu tô muito feliz. Quero rever todo mundo. Vamos lá curtir pra caramba, puladas. E torcer muito, é isso. Opa! E para encerrar com a chave de ouro. Você tá aqui, papai! Ai, meu Deus! Quero, meu lindo! Qual a expectativa para final? Olha, eu não sei, mas... Qualquer um dos três que ganhar tá maravilhoso. Mas eu acho que quem leva isso aí é o Kai'Sai, hein? Ok. Gente, eu não tinha conversado com o Wagner antes, porque ele chegou atrasado pela primeira vez na vida, né? Porque você não tem o Kai'Sai. Sim. É isso aí, vou aproveitar ele um pouquinho antes da Gleice sair. Olha o que eu tenho aqui. Rosa amarela! Valeu! Habibis, vai começar a final. Eu vou entrar agora lá no palco. Não pode levar celular, mas assim que eu voltar, eu vou postar uma foto com o campeão. Ou a campeã. Espero que seja uma campeã. Beijo! Não pode pular nesse elevador, não pode. Não pode pular no elevador, gente. Não pode pular no elevador, gente. Gente, faltou a Jéssica aqui. Eu não tinha feito com ela antes, porque eu tava com medo dela me matar. Tudo que acontece no BBB fica hoje. Fica no BBB, Brasil! Vida que segue na casa. Eu te zoei muito com a coroa, viu? Adorei! Eu sempre vai falar. Então, desde que eu saí do BBB, eu tô fazendo palestras motivacionais para alunos que estão prestando vestibular. E sempre no último slide eu uso a famosa frase... Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Isso aí!